Recentemente eu fiz aniversário e eu ganhei muita maquiagem de presente e hoje eu vou fazer um tutorial, vou fazer uma maquiagem usando esses presentes pela primeira vez. Então eu continuo assistindo pra você ver esses produtos junto comigo. Se você ainda não me conhece, muito prazer. Meu nome é Camila e eu estou aqui no YouTube pra tirar todas as suas dúvidas sobre automaquiagem e eu já deixo meu convite pra você se inscrever aqui no canal. Lembra, por favor, de clicar no sininho também pra ativar as notificações, receber um aviso sempre que tiver vídeo novo por aqui. Conto já com o seu like também, ele é super importante. Ajuda na divulgação desse vídeo e no crescimento do canal, a gente pode crescer junto. E eu quero também saber o que você ganhou de presente aí. Qual foi o último presente que você ganhou? Não precisa ser de maquiagem. Ou o que é que você quer ganhar de presente, se tem algum produto que você quer muito. Deixa aqui seu comentário e vamos começar. E eu já te convido pra ficar até o final do vídeo, porque eu vou contar no final do vídeo qual foi o produto desses todos que eu gostei mais. Os nomes de todos os produtos que eu vou usar hoje com você vão estar aqui embaixo, no box de descrição, junto com o link se você quiser ter mais informações sobre eles. Vou começar mostrando duas belezinhas aí pra você, que eu já tava de olho há muito tempo, que é o BT Aqua Hydra e o BT Lavender, da Bruna Tavares. Se você tá assistindo meus vídeos, você sabe que eu estou viciada nos produtos dela. E eles são muito legais, são produtos pra pele. Eu vou fazer um vídeo depois falando só sobre eles. E eu vou passar, eu já passei, mas eu vou passar de novo, o BT Aqua, porque ele é específico pra gente passar na preparação de pele. Ele é legal porque ele dá um efeito lifting. Então ele já vai dar uma levantadinha no rosto. É bom pra gente fazer uma massagem aqui no rosto, enquanto a gente cuida da nossa pele. E eu já vou dar um jeitinho aqui nas minhas sobrancelhas, porque o produtinho que a gente vai testar agora é um produto para as sobrancelhas, que eu estava querendo há muito tempo. Estou falando do gel delineador de sobrancelhas da Mari Maria, Mari Maria Makeup. Queria muito, porque todo mundo fala que é incrível, que é muito bom, e bababá. E aí eu comprei esse daqui na cor blonde, que eu acho que tá bem próxima da cor da minha sobrancelha. Como que a gente faz? Pego aqui um pincel de delineado, bem chanfradinho, e aí eu vou aplicar agora ele na minha sobrancelha. Eu tô muito curiosa pra testar esse produto. Eu gostei! Olha só, facinho de aplicar. Achei bem legal. Estou aqui só dando uma penteadinha agora, mas eu achei ele bom e ele realmente está na cor da minha sobrancelha. Eu amei. E eu já vou aplicar aqui nos meus olhos o corretivo multi-cover da Bruna Tavares. Finalmente eu comprei na cor M20. Eu vou aplicar o corretivo aqui na minha pálpebra, porque a gente vai fazer os olhos primeiro. E eu já vou igualar aqui a cor da pálpebra com o restante do meu rosto. Bom, né? Olha a diferença de um olho pro outro. Muito bom! E o que acontece? Eu comprei uma paleta linda que eu me dei de aniversário. Uma paleta que eu queria há muito tempo. Uma paleta nacional bem colorida. E ela estava prevista pra chegar aqui na minha casa ontem, mas ela não chegou. Não temos a paleta hoje agora no momento. Então eu vou fazer depois uma maquiagem com ela aqui no canal, ou lá no Insta também. Então se você não me segue no Instagram, por favor, me siga. Camila Cheguitares. Vou deixar o arroba aparecendo aqui embaixo. E aí eu vou usar um iluminador com sombra. É bom que eu já testo, vejo se ele dá certo também. Essa lindeza aqui da Bruna Tavares, chamada Star Glow, da coleção Melrose. Esse iluminador, ele é maravilhoso, mas ele é caro. Então eu aproveitei aí que a minha mãe me deu uma verbinha, né? Pra comprar maquiagem. Eu escolho o que você quiser. Tá aqui o dinheiro. Então vamos escolher. Né? Já que eu vi que dava certo. Só que, gente, ele tem um problema. O que eu preciso falar. O pump dele é muito ruim, ó. Eu aperto e não sai produto. Eu preciso entender como é que faz com esse pump funcionar. Porque comigo não tá rolando muito, né? Então eu tento aqui de todos os jeitos fazer esse pumpzinho funcionar. Vamos ver se agora ele vai... Ó. Não vai, tá vendo? Eu vou tentar deixar ele virado de cabeça pra baixo. Pra ver se funciona. Mas o que eu vou fazer é abrir aqui um pouquinho dele. Ele é bem pigmentado. Então eu vou botar um pouquinho aqui na palma da mão. E eu vou pegar aqui com o próprio dedo mesmo. E aplicar nos olhos pra gente dar um iluminado. Olha que bonito que fica nos olhos. Fica bem sutil. Eu coloquei só um pouquinho, mas dá um brilhinho. Dá um destaque bem legal. É lindo esse iluminador. Ele tem um efeito mais perolado, mais rosado. Que a gente vai conseguir ver bem quando eu passar no rosto pra iluminar. Depois no final da maquiagem. E agora a gente vai pra um produto que eu também tô muito ansiosa pra testar com vocês. Que é a caneta delineadora da Mari Maria. É a Cat Eyes. Todo mundo fala muito bem dela. E agora como eu sou uma garota do delineador. Como agora eu aprendi a fazer. Todo mundo diz que essa é uma das melhores. Então eu tô bem ansiosa pra testar. Uh, ela é bem fininha. Deixa eu passar aqui pra gente ver. Ó, fiz bem de levinho. Olha como ela pigmenta. Tô ansiosa. Olha, gostei. Bem bonito, hein? Achei bem legal essa caneta. Já vi que eu vou ficar viciada nela. Temos um delineado. Eu nem acredito que eu tô conseguindo fazer delineado. Quem me acompanha sabe que eu tinha muita dificuldade. E pra mim parece, assim, um sonho. Que eu tô conseguindo fazer tão bem e tão rápido. Como eu sempre digo, maquiagem é treino. Então se você tem dificuldade também de fazer, treina bastante. Não tenha medo de errar. Não tenha medo do delineador. Ele é seu amigo. Ele vai te ajudar. E vai treinando bastante que você vai conseguir. E vamos agora para o quê? Para cílios. Eu comprei cílios postiços também. Eu sei que eu ainda tô aí numa fase de aprender. Ainda tô tentando chegar no resultado que eu goste. Mas o que acontece? Eu treino com cílios bem baratinhos. Eu comprei uma cartela de cílios bem baratinhos mesmo. E eu queria saber se era isso. A minha dificuldade era essa, né? Porque eu tava tentando com cílios muito baratinhos. E aí eu escolhi um mais ousado. Eu escolhi esse aqui da Bruna Tavares com a Kiss New York. Ele é o Jade. Eu escolhi um que não é assim dos mais volumosos. Apesar dele ser bem volumoso. Mas eu queria um mais naturalzinho, né? Para ver se o problema era esse, né? Se com cílio mais elaborado, se ficava mais fácil. Então vou tentar colar agora e mostrar para você. Colei aqui o cílio postiço. Olha como ele fica lindo. Eu gostei demais. Acho realmente que o problema era esse. Porque foi mais fácil de colar. Pelo menos esse aqui, ó. Que é o lado que eu enxergo. Eu colei de primeira. Foi rapidinho. Preciso melhorar ainda aqui o cantinho interno. Mas é prática. É treino. Já vi que dá certo. Já vi como comprar todos os cílios da Bruna. Esse aqui é muito lindo. Eu vou puxar um pouquinho só de delineador aqui para baixo. Como a gente tá sem sombra, né? Fazer ele mais, dar uma harmonia aqui para o olho. Pronto. Terminei aqui de fazer os olhos. Eu tô impressionada porque esse cílio ele destaca, né? Sempre que eu coloco o cílio postiço, meu olho parece muito maior. Então eu realmente gosto bastante. E vamos começar a pele. Vou usar a base vegana da Visela. Decidi comprar porque eu gosto muito do corretivo. O corretivo foi uma indicação de vocês, meus seguidores. Falaram muito para eu comprar o corretivo. Eu gostei muito. E aí eu decidi testar a base, né? Falei, se o corretivo é bom, a base deve ser boa também. Quando ela chegou, eu achei que ela tava na cor errada. Eu comprei na cor 3. Porque eu uso corretivo 4. Então eu falei, a base deve ser a 3. Quando ela chegou, eu falei, hum, acho que ela vai ficar escura. Mas ela não fica escura. Quando passa, parece que ela fica escura. Mas logo depois ela vai oxidar. E eu sei disso porque eu fiz um teste muito rápido. Só para ver se tava na cor certa mesmo. Esse é o resultado da base. Eu sei que olhando assim, talvez ela pareça escura. Mas vocês vão ver que rapidinho ela vai oxidar. E vai chegar num resultado bem bonito. Então eu sei disso de novo porque eu fiz um teste e eu gostei bastante de como ficou. E vamos agora para o corretivo. Eu vou usar o mesmo corretivo, o M20 Multicover da Bruna Tavares. Esse corretivo, ele é bem legal mesmo. Ele tem uma cobertura super alta. Dizem que dá até para usar como base. Eu vou tentar usar ele como base para ver como fica. Esse corretivo Multicover, eu tenho o mais claro de todos, que é o L10. Que é ótimo para iluminar. E eu acabei de comprar o D10 para fazer contorno. Eu queria muito testar o contorno com um corretivo, né? Um contorno líquido, entre aspas, para ver como é que eu me sinto, o que eu acho. E não temos um contorno agora, nesse momento. Eu ia usar uma cor da minha paleta de sombras que não chegou. Então eu vou usar um contorno, aliás, antiguinho. Feito tudo isso, estou gostando muito dessa pele. Vamos para o pó. O pó, eu não tenho pó de rosto inteiro. Mas eu tenho um pó que eu mesma me dei de presente, que é o Eye Powder da Bruna Malheiros. Eu me dei de presente de aniversário esse pó, que eu queria muito. E eu vou aplicar ele no rosto inteiro. Ele é específico para a área dos olhos. Eu gravei um vídeo usando só os produtos da Bruna Malheiros que eu comprei. Logo mais ele vai estar ao ar. Eu vou deixar aparecendo aqui em cima para você. E aí, eu vou passar ele no rosto inteiro. Eu sei que ele é específico para os olhos, mas eu vou passar no rosto inteiro. Que é o pó que a gente tem aqui para gravar agora. Ele funciona também. Importante dizer que ele não é específico para o rosto inteiro. Ele é específico aqui, para a gente poder, sei lá, bem o corretivo. Mas eu gosto de usar ele no rosto todo também. Ele cumpre bem essa função. Ele é bem soltinho, bem soltinho mesmo. Ele dá uma matificada bem legal na pele. E ao mesmo tempo ele ajuda aqui a prolongar a duração da maquiagem. Então dá para usar no rosto todo também. De blush também não temos blush novo. Então eu vou testar um antiguinho. Vou testar não. Vou usar um antiguinho que eu tenho aqui, que eu adoro. E vamos de novo para o iluminador Star Glow. O pump dele, gente. Não tem jeito. Eu tiro ele da embalagem. Pingo um pouquinho na mão. Como eu falei, ele é bem pigmentado. Ele é bem rosado, tá vendo? Então, para quem tem a pele clarinha, assim, ele fica realmente muito bonito. E vamos aplicar. E eu estou muito iluminada. Essa pele está lindíssima. Olha como a base já não parece tão escura. Tá vendo? Ela realmente oxida bastante essa base aqui da Visela. Mas eu gostei bastante. Achei ela muito boa. Temos um batom novo também para testar. Olha que perfeição esse batom. Eu queria muito testar um batom da Bruna Tavares. E aí eu escolhi esse aqui, que é da coleção Red Rose. Que é o Rosa Maria. Ele é um vermelho, mas ele é um vermelho rosado, né? Então é uma cor bem bonita mesmo. E agora eu vou aplicar uma bruma maravilhosa, que eu me dei de presente também, da Bruna Malheiros. É a Power Fix. Como eu falei, estou falando mais sobre essa bruma e o pó da Bruna Malheiros em outro vídeo, que está aparecendo para vocês. Vou deixar aqui no box de descrição também. E agora eu vou borrifar para fixar essa maquiagem. A bruma é importante para ajudar a prolongar a duração da sua maquiagem. Então é muito legal. Tem pequenininhas também para você levar na bolsa. Fica muito legal, né? Você tirar durante o dia daquela borrifada. Eu acho muito chique. Chegamos nesse resultado da maquiagem. Eu gostei de tudo. Amei tudo. O que eu mais gostei? Amei esses cílios. Muito poderosos. Adorei o gelzinho de sobrancelha também. Muito fácil de aplicar. Adorei esse batom. Tem uma cor muito bonita, que combina bastante comigo. Amei também a base. Tem uma cobertura ótima. Como eu falei, vou usar bastante em eventos à noite. Olha como ela já está vindo mais para o tom da minha pele. O corretivo é maravilhoso. Então assim, eu amei tudo. A única coisa que eu não gostei tanto foi do pump do iluminador. O iluminador é lindo, mas o pump dele eu preciso ainda descobrir o que fazer para funcionar. Mas eu quero saber muito o que você achou dessa maquiagem. Então deixa seu comentário aqui. Por favor, lembra de se inscrever no canal, de clicar no sininho para ativar as notificações. Deixa o seu like também, que ele é super importante. Me conta o que você achou, qual produto você gostou mais. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Até lá. Tchau.